Boa noite, senhor Francisco Marcos Sepulveda Vieira. E aí, senhor Antônio Sampaio? Vou fazer uma pergunta. Ontem, na live, teve um cabra que colocou a progressão quase que geométrica das prestações do consórcio da FAN dele. E uma coisa me chamou a atenção. A Honda, pelo que eu leio, diz que não interfere no preço final praticado pelas concessionárias, pelas autorizadas. Isso. Que o preço oficial da Honda é o PPS que é divulgado no site. Aí eu fiquei curioso com o seguinte. O cara fez um consórcio Honda. O PPS da FAN é R$ 16.670. Pois bem, se o PPS é R$ 16.770, por que a carta de crédito é R$ 21.000, se a Honda não interfere nesse processo com as concessionárias? Pareceu um tanto de hipocrisia, né? Se a Honda não tem nenhuma gestão sobre isso, o correto não seria que a carta de crédito fosse no valor do PPS? Ou não? Explique aí. Toninho, difícil de te explicar, porque o consórcio é uma série de regras próprias do consórcio Honda. Cada consórcio tem suas regras, né? E o consórcio Honda tem as regras que o valor é, o valor do bem, a referência é, o valor de referência é a moto. Por exemplo, tem consórcio que tem o reajuste de acordo com uma taxa tal, né? Tem um valor de reajuste, quer dizer, o valor de reajuste tem um índice. Esse índice rege o reajuste de um consórcio tal. Eu não indico nenhum consórcio, tá, gente? Nenhum. A pessoa que fica aqui, ah, mas você indica tal consórcio, consórcio imobiliário, consórcio... Nenhum. Pegue seu dinheiro e aplique. Bota na aplicação. Aplicação básica, simples. Vai lá, deixa rendendo todo mês. É melhor do que você ficar pagando pra uma administradora tomar conta do seu dinheiro e você não ganhar nada. Não tem rendimento. Então, a Honda, diferente de outros consórcios, O índice de reajuste é baseado no valor do bem, que é moto. E eles reajustam a moto quando eles querem. Ao bel prazer e ao bel entendimento deles. Se eles entendem, Honda do Brasil, que o dólar pode estourar por uma eventual questão geopolítica daqui a seis meses, eles aumentam. Porque tudo é projeção. A Honda trabalha com projeções. E ela trabalha com projeções de mercado internacional. Porque todas as motos... Por isso que a galera precisa entender um pouco mais do impacto do mundo globalizado. E não ficar na alienação achando que tudo é o próprio umbigo. Mas tem que entender que o mercado globalizado, se o cara der um peido lá na Ásia, afeta a gente. Então, todo o mercado, todas as tensões geopolíticas, tudo afeta ao pãozinho, ao cafezinho que você toma na padaria. Ou o pão que você compra, o cacetinho que você compra na padaria. Ou a moto que você vai comprar, porque tudo é dólar. Tudo é dolarizado. Então, a moto, todos os insumos são... Eles vêm de fora. As peças vêm de fora. A maioria das peças, inclusive das CGs, elas vêm de fora. Algumas peças eletrônicas, alguns componentes eletrônicos vêm de fora. Eu não vou dizer nem que a maioria das CGs vêm de fora. Mas a maioria das motos vendidas pela Honda, as peças vêm de fora. Não da quantidade de moto vendida, porque a quantidade é CG. Mas a maioria do catálogo da Honda, as peças vêm de fora. E tudo isso impacta no negócio da Honda Brasil, que é o dólar. Então, se ela entende que vai ter alguma crise geopolítica e que pode afetar o dólar, e pode pipocar o dólar para R$6 daqui a seis meses, ela não vai hesitar em aumentar o preço da moto. Ela não vai hesitar. Para ela não ter nenhum tipo de prejuízo. Porque ela já comprou. Ela já fez as encomendas de peças. Ela já fez os seus compromissos com três meses de antecedência. Às vezes seis meses de antecedência. Tudo já pré-definido. Então, ela já vai com essa projeção. E aí, o caboclo que fez lá o consórcio. O caboclo que mora lá em Cabrobró do Juda. Lá da Zuta Quilariu. Ele vai se lascar. Ele vai sofrer isso no boletão dele. Só que ele acha que é porque a Honda é malvadona. É. Mas existem outras questões de mercado. Então, eu particularmente, eu não sei qual é essa regra que faz com que a Honda ela não aplique o valor do PPS na carta de crédito. Então, todo mundo que vê lá o PPS na hora da carta de crédito, inclusive, tem algumas discrepâncias que quando o caboclo, ele é contemplado, ele tem que botar mais um dinheiro dependendo da situação. A carta de crédito não funciona para ele comprar a moto. Que é o que você está dizendo mais ou menos. Tem muitas situações do tipo, ele fez lá uma carta de crédito no valor do PPS, mas quando ele vai chegar e comprar a moto, ele diz, ó, você tem que botar mais 4 mil reais, ou você tem que pagar o frete, ou você tem que fazer alguma coisa. O cara, pô, bicho, eu já pago o consórcio. Eu ainda vou ter que botar mais dinheiro, além do lance que eu dei? E o cara fica bugado. Então, consórcio não presta. Consórcio é uma forma de você ser enganado. Você vai ser enganado por anos. Talvez você fique, ah, estou pagando consórcio, estou safe. Quando eu tiver o dinheirinho para dar o lance, eu vou tirar a minha motinha. Cara, você só vai tirar a moto se você tiver crédito, se você tiver dinheiro e comprovação de renda. Porque depois que você é contemplado, o consórcio vira a modalidade financiamento. E você vai ter que ter comprovação de renda, comprovação de residência. Você vai ter que ter tudo isso. Se você não tiver, você vai ter que arrumar um fiador. Se você não tiver o fiador, você não leva. Só que tudo isso não é dito quando você faz o consórcio. É só dizer, não, é fácil, você consegue dar o lance. Eles omitem essas coisas. Porque se você chegar e reclamar um ano, dois, três, meses depois, quando você tiver o dinheiro para dar o lance, e aí você vai dar o lance, eles vão dizer, tá, agora eu preciso de sua comprovação de renda e tal. Ué, como assim? Mas dê o lance. Porque na hora de vender, só facilidade. Mas na hora de você ser contemplado, você tem que comprovar a renda. E aí você toma um susto. Você fala, ué, mas não me falaram isso. Aí eles vão dizer, mas tá no contrato, leia aí o contrato. Você não leu? É o pacto com o demônio. A mesma coisa. A mesma coisa. Quando você faz um pacto com o demônio, lá tem as linhas pequenininhas. Você vai dizer assim, demônio, eu quero sucesso. Tá bom, tome o sucesso. Demônio, eu quero... Aí eu boto o copo na frente do monitor se você não gosta de ouvir essa palavra, tá bom? O cheiro de criança, demônio, satangôs. Quero bens materiais. Quero sucesso, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele vai lhe dar. Mas o preço, ele vai lhe cobrar. Ele não vai lhe dizer o que você vai ter que pagar pra ele. Qualquer entidade ruim que você faça pacto, ela vai lhe oferecer vantagens. Mas na hora da cobrança, ele vai lhe cobrar uma coisa que você nunca imaginou. É, mas eu não imaginava que era isso. Mas você não leu o contrato. Mas você não me pediu. Você não combinou isso comigo, mas eu vou lhe cobrar isso. É a mesma coisa o consórcio. Não tem diferença nenhuma. Você vai lá, dá assinatura com uma gotinha de sangue, o pacto com o demônio, satangôs, mochila de criança. Não tem diferença. A surpresinha você vê depois. Então, Tonho, eu sei lá por que eles fazem isso. Consórcio devia ser proibido nesse país. Porque num país de ignorantes, de pessoas que não têm educação financeira, isso é a Arapuca, cara. Olha quantos brasileiros. O consórcio bateu recorde no Brasil. Matéria do Portal Terra. Do dia 2 de fevereiro de 2024. 2 de fevereiro. Hoje é dia 15 de fevereiro. Consórcio segue ritmo de crescimento com recordes em 2023. Foram 316,7 bilhões em volumes de créditos comercializados. Crescimento de 25,6 sobre os 252,1 bi em 2022. O setor de consórcios iniciou o ano de 2024, comemorando os resultados alcançados durante o ano passado, com novas quebras de recordes e a perspectiva de manter o ritmo de crescimento em razão do reaquecimento do mercado imobiliário, segmento líder em créditos comercializados do sistema de consórcios. E aí, dado da ABAC, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, confirma a confiança do brasileiro e a importância na economia nacional do consórcio. Você vê que um brasileiro é um povo burro, não entende de economia, não tem educação financeira, não sabe que poderia aplicar esse dinheiro para rentabilizar. Pois dos seis indicadores, quatro registraram alta nas somas das comercializações. Aqui eles estão falando mais em consórcio imobiliário, mas está no meio também automotivo. Eu não vou ler a matéria toda, porque isso aqui é uma baita propaganda de consórcio e uma coisa que eu não quero é ficar dando pauta para consórcio. Vamos ler só aqui. Motocicletas. Motocicletas. A cada duas motos comercializadas no Brasil, uma foi através do consórcio. Olha que absurdo, gente. Olha o absurdo. Esse ano de 2023 foi o recorde 1,570 milhões de motos vendidas. 1 milhão e 570 motos vendidas. Vou repetir. 1 milhão e 570 mil motos vendidas no Brasil. A perspectiva de 2024 é que a AbraCiclo tem uma perspectiva de 1,6 milhão para este ano. Ou seja, crescimento. E aí vem. A cada duas motos comercializadas no Brasil, uma foi através do consórcio. Esse segmento encerrou o ano de 2023 com o segundo maior volume de participantes. Ativos e crescimento em todos os indicadores, com destaque para dois ligados aos volumes de créditos comercializados e disponibilizados. Foram 22,95 bilhões em volumes de créditos comercializados. Crescimento de 11,8 sobre o ano de 2022. E 12,58 bilhões em volumes de créditos concedidos. Crescimento de 11,4 sobre o ano de 2022. E aí vocês estão vendo aqui a loucura. Isso é fruto de uma economia falida, sem crédito, sem dinheiro. E que as pessoas, elas acreditam, e de um povo sem educação financeira, que realmente acredita que o consórcio é a única solução para você alcançar um bem. Isso eu estou falando com toda tranquilidade, tá gente? Porque consórcio não é a melhor forma para adquirir um bem. O consórcio você é credor. O que é o credor? Você dá dinheiro para a administradora de consórcio. Pode ser uma de carro, de moto, de apartamento, imóveis, né? Você está dando dinheiro, você é credor. E a partir do momento que você adquire o bem por sorteio, por lance, você entra na modalidade de financiamento. Não é mais consórcio, você não é mais credor. Então, o consórcio é muito conveniente. Ele é só bom para quem vende. Então, ao invés das pessoas serem credoras do consórcio, pagarem uma taxa de administração para alguém tomar conta do seu dinheiro, sem rendimento. Não tem rendimento, galera. A prestação só sobe. Não tem rendimento. Alguém falar que é capitalização é mentira. Você está pagando juros para uma empresa administrar seu dinheiro. Então, se você pegasse esse mesmo dinheiro que você dá para essa empresa e aplicar, você vai ter rendimento. É diferente. Mas o brasileiro não sabe. Não sabe porque não quer. Então, isso só prova como a nossa economia está louca. E o como o brasileiro não tem informação sobre isso. Ele não tem informação. Ele não se informa em relação a educação. E não tem educação financeira. É muito preocupante isso. Então, não façam consórcio, gente. Não façam. Eu tenho uma playlist aqui chamada Consórcio é uma furada. Vocês vão ouvir mais de 10 argumentos para você não fazer consórcio. Eu não posso fazer indicações financeiras, galera. Eu não posso. Porque eu não tenho qualificação para isso. E é ilegal. Então, não adianta perguntar Tio Chico, eu posso fazer o quê? Qual tipo de aplicação? Eu não posso indicar. Eu não posso fazer isso. Porque são questões legais. Eu não tenho qualificação para poder lhe indicar Você vai pegar o teu dinheiro e vai fazer essa aplicação. Você vai fazer isso. Eu não posso fazer isso. É uma questão legal mesmo. Mas se você estudar, os caminhos estão aqui nessa plataforma. Existem vários canais. Não vão naqueles canais que vão ficar ali vendendo curso. Caia fora desses canais que ficam ali vendendo curso. O canal que vai lhe vender curso é canal de gente pilantra. Esquece isso. Cara, vou te vender um curso aqui para você aprender a ser investidor e não sei quanto. Esquece, cara. Tem muito canal aqui que você vai aprender sem pagar curso nenhum. E você vai ter discernimento do que você fazer. Aplicações básicas. Esquece esse negócio de... Ah, porque agora eu vou ser um day trader. E eu vou ficar lá olhando aqueles gráficos que eu não entendo porra nenhuma. Esquece isso. Você vai fazer uma aplicação simples. Você vai entender qual a rentabilidade em um ano, em dois, em poucos meses. Você vai entender tudo. Mas não caia nessa loucura de criptomoeda sem entender o que é criptomoeda. Criptomoeda é só para quem entende, gente. Quem entende como é que funciona a criptomoeda vai comprar. Então se você não entende, procure primeiro entender o que é criptomoeda. Como funcionam os mercados das criptomoedas. Depois disso você vai tentar se aventurar. Mas saiba que é de alto risco. Mercado de renda variável tem que estudar. Tem que entender. Para você também não perder todo o seu dinheiro. Então muito estudo. Tudo no seu tempo. Existem as aplicações básicas. Aquelas que vão dar uma rentabilidade boa. Consórcio não é aplicação financeira. Não é capitalização. Consórcio é uma forma das montadoras, dos concessionários conseguirem vender através de credores. Ou seja, o trouxa dá o dinheiro e acha que ele está pagando por algo que ele não tem. Não tem. E ele não tem nenhuma rentabilidade nisso. Cansativo. Porque eu fico repetindo. E infelizmente não entra na cabeça das pessoas. As pessoas acham, não, mas é uma boa. Eu já tirei 10 motos no consórcio. Eu disse, ô Deus. Mas bora, vou insistindo aqui. Eu já tirei 10 motos no consórcio. 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 Legenda por Sônia Ruberti